Vamos fazer um update para o Bitcoin, que está fazendo um pullback aqui na região dos US$20.300. Eu vou mostrar para você o que está em jogo aqui agora para o Bitcoin. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal e participe também do grupo Telegram. Link aqui abaixo na descrição do vídeo. E também, se você não assistiu a análise on-chain do professor Edgar Moraes, que ele postou ontem à noite, vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo, ficou bem bacana essa análise. Aconselho você a acompanhar as análises on-chain. O professor Edgar foi um que apontou esse fundo, pelo menos local, temporariamente a gente tem um fundo para o Bitcoin na região de R$17.600. Então você tem que acompanhar as análises do professor Edgar, com certeza você vai te ajudar bastante. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que eu estou aqui fazendo nesse momento, qual é o meu próximo trade que eu estou interessado para o Bitcoin. Então o Bitcoin aqui na região dos R$20.300, fazendo um pullback, a gente rompeu essa bandeira aqui de baixa para baixo. Tem várias bandeirinhas aqui, vou mostrar para vocês alguns alvos aqui, a gente tem alvo para o Bitcoin nessa região de R$19.000. Vou baixar o tempo gráfico para a gente poder ver um pouquinho melhor, porque aqui está um pouquinho poluído. Vamos pegar o 4 horas aqui. Então assim, a gente tem essa bandeirinha aqui de baixa, que a gente rompeu para baixo. Então eu teria esse alvinho aqui, o alvo dessa bandeira seria mais ou menos isso aqui. Então a gente rompeu aqui mais ou menos. O Bitcoin poderia buscar essa casa aqui de R$19.000, R$18.900 aqui. É uma região que eu fico interessado. Quer dizer, vou até ajeitar um pouquinho isso aqui. Agora sim. Região R$19.000. Então aqui o alvo dessa bandeirinha que o Bitcoin rompeu. Que coincide aqui com os fundos, esses fundos aqui. Na região R$19.000. É uma região interessantíssima aqui para o Bitcoin. Do Bitcoin ir testar. E a gente está nessa cunhazinha aqui agora, pessoal. Nessa cunhazinha aqui que eu desenhei. Se você quiser, inclusive você pode até deixar um pouquinho essa cunha um pouco mais apertada aqui. Pegando os fechamentos mais importantes de candles aqui, na minha opinião. A cunha ficaria assim e já está tendo resistência aqui no topo dessa cunha. Eu estou deixando um pouquinho folgada essa cunha aqui. Vou explicar para vocês por que o motivo. Eu estou pegando essas sombrinhas aqui, deixando dentro da cunha. Porque eu acho que o Bitcoin não fez. Ele fez um pullback de R$3.82 aqui. Nessa região. Aqui a gente pegar aqui a retração Fibonacci. Ele fez esse pullback de R$3.82. Ele ainda tem espaço, na minha opinião. Ainda mais com o sentimento que está melhorando. Vou comentar para vocês a análise de sentimento rápida aqui. Ele tem espaço sim para testar essa região aqui dos R$20.700. E por que não pegar essa região próxima aqui dos R$20.800? Então o que eu estou interessado em fazer aqui agora. Mesmo com o sentimento melhorando. Eu estou interessado em buscar operação de short. Então voltando aqui. Fibonacci vou botar aqui. Estou interessado nesse tipo de operação aqui nesse momento. Então seria buscar um preço médio nessa região aqui dos R$20.700 mais ou menos. Ver se eu consigo buscar esse preço médio. Acho que já dá para entrar aqui com uma operação de short aí. Mas com uma mão pequena eu diria. Nessa região dos R$20.400, R$20.300. Mas mão extremamente pequena. Porque o risco de retorno fica um pouquinho complicado. Então nessa região dos R$20.700 aqui. A gente pode ter um risco de retorno aqui interessante para buscar os R$19.000. Que daria aqui mais ou menos um risco de retorno de mais ou menos quase R$1.500 para R$1.000. Então assim. O risco de retorno de R$1.000 para R$1.000 já é interessante. Só que assim pessoal. A gente já está com o Bitcoin. Níveis extremamente baixos. Eu acho que a gente está muito próximo do fundo. Eu vou comentar para vocês mais no final aqui do vídeo. Então fica até o final. Eu vou falar sobre a SP500 aqui. E o Windows do Dólar. Eu acho que a gente está muito próximo do final para esse drama. Dia 15 de setembro está se aproximando. O mercado já está precificando tudo. Tudo que já foi dito pelo Jerome Powell. Então tome cuidado com shorts gigantes. Querendo ficar vendido no Bitcoin. Porque você pode ter sérios problemas. Eu que estou enxergando aqui agora. Vou comentar para vocês mais em diante. Então aqui. Estou interessado em buscar esse short. Lembrando vocês que eu estou. Com uma operação de short aqui de hedge aberto. Que eu desci o meu stop. Eu desci o meu stop para a região dos 22.000 dólares. Que vai coincidir com esse short aqui também. Então se o Bitcoin bater aqui nos 22.000 dólares. Eu provavelmente vou ser estopado. Nesses dois shorts aqui. Um eu vou tomar prejuízo. E o outro eu não vou tomar prejuízo. Porque eu já estou com um stop gain ali. Então nessa região dos 22.000. Então estou de certa forma aqui. Não. Esse aqui não é stop gain. Está no stop. Está no zero a zero. Esse short de hedge. E eu vou ter acumulado Bitcoin nessa região dos 2.000 dólares. Então se o Bitcoin romper por acima dos 22.000. Eu acredito que a gente pode sim voltar a respirar. E o Bitcoin surpreender. E nesse caso eu vou ter acumulado. Vou estar tranquilo. Tá bom. E caso o Bitcoin continuar caindo aqui. Eu vou fechar essa operação de short na região dos 19.000 dólares. Pessoal. Essa aqui é a minha estratégia aqui nesse momento. Fechar a operação na região dos 19.000 dólares. Eu vou estar comprando de novo nessa região dos 19.000 dólares aqui. Principalmente se a gente montar um suporte nessa região aqui. Que parece que o Bitcoin pode sim montar um suporte nessa região dos 19.000. Então de qualquer forma eu vou estar comprando spot aqui do Bitcoin. Sem stop acumulando para mim aí. Porque eu acho que está em uma região. O Bitcoin está extremamente barato. Eu acho que não tem porquê eu me preocupar em compras nesse preço aqui. Uma coisa quando a gente compra lá nos 50.000, 60.000 dólares aqui. Pessoal. 19.000 dólares. O Bitcoin está no preço que ele estava aí praticamente há 5 anos atrás. Sem problemas nenhum de comprar sem stop. Então é o que eu estou aqui agora fazendo nesse momento. Essa aqui é a minha estratégia aqui para o Bitcoin. E pessoal, basicamente isso. Para mim quanto mais o preço cair aqui. Se ele for testar esses fundos aqui. Eu vou estar sim comprando. A gente pode fazer aqui um bear trap aqui também. Uma armadilha para os ursos aqui. Fazer que vai romper esse fundo. Acabar não rompendo. Então tome cuidado. E também a gente pode estar formando aqui esse fundo duplo aí também. Então isso que pode estar acontecendo aqui. Formando fundo duplo aí a gente voltar a subir. É bom lembrar vocês aí. Muito importante. Se a gente olhar aqui também o gráfico do Bitcoin. Vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Se a gente olhar aqui. A região que o Bitcoin está tendo um certo. Tentando montar um suporte agora. Essa região de 618 aqui agora. Está nessa subida aqui. Essa pernadinha. O Bitcoin. Deixa eu ver se estou no gráfico certo. Espera aí. Está tendo na verdade resistência aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tinha visto esse gráfico aqui. Não sei se foi do logaritmo. Deixa eu confirmar se está certo isso aqui. Espera aí. Não. Está certo aqui. Está certo o indicador. Então ele está tendo uma resistência agora. Ele rompeu para baixo a região de 618. Ficou nos 20.500 dólares. Eu tinha visto errado aqui. Então ele está tendo uma resistência agora aqui nessa região de 618. Ele rompeu para baixo. Está tendo resistência de 618. Eu achei que estava montando um suporte de 618. Eu tinha visto aqui em outro gráfico. Não sei por que eu fiquei com isso na cabeça. Então ele está tendo resistência nessa região de 618 que está aqui nos 20.500 dólares. Então ele rompeu para baixo. Está tendo resistência. Então ele pode sim buscar testar regiões mais abaixo. Lembrando que 786 está na região de 19.300 dólares mais ou menos. Então galera. Para mim isso aqui são regiões para a gente acumular Bitcoin. Eu acho que a gente já está aí. Sabe. Os vendedores aí. Os ursos já estão exaustos. Galera. Na minha opinião. O que eu estou vendo aí. Acompanhando as análises do professor Degard. Da Coin Glass. Eu acho que tem que tomar cuidado aí. Para ficar vendido do Bitcoin nessa região. Eu acho bastante arriscado. Obviamente você não precisa estar com o seu capital todo comprado em Bitcoin. Eu acho também isso. Também é arriscado. Mas ter uma boa exposição para o Bitcoin nessa região. Eu acredito que faz bastante sentido. E Bitcoin não vai desapontar ao longo do tempo. Ao longo prazo. Diferente de outras altcoins aí. O Ethereum. Inclusive eu tenho que fazer o vídeo do Ethereum para vocês aí. Sobre isso. Então galera. Relação ao Bitcoin é isso. Vamos passar aqui só para análise de sentimento. Eu vou comentar também sobre o spool de liquidação aqui da Highblock. Para a gente poder fechar aqui em relação ao Bitcoin. Então aqui. O sentimento melhorou. A gente está com o long short ratio caindo aqui. Caindo. E também com o open interest subindo aqui aos pouquinhos. Então a gente está vendo o long short ratio caindo. Até puxar o de uma hora aqui para te dar uma olhada. Melhor. 15 minutos dá para ver direitinho. Então a gente está vendo aqui. O preço começou a subir. A gente teve uma reversão do sentimento aqui. O preço começou a subir. O sentimento começou a melhorar. Então é isso que a gente quer ver. Então o long short ratio caindo aqui. O open interest subindo. A gente bate no topo liquida shorts. O open interest cai. E a gente começa a subir de novo. E o long short ratio começando a cair. Então é isso que está interessante aqui. Nesse momento. E a gente está tendo boas equidações aqui também de shorts. Então o sentimento está melhorando. Mas eu acho que é uma região que está bem complicada aqui. Inclusive essa região aqui dos 20.700 que eu comentei para vocês. Tem muita ordem de venda aqui. Eu até abri aqui para a gente dar uma olhada. Tem muita ordem de venda aqui nessa região. Então eu acho que compensa esse trade. Mas lembrando. A gente está extremamente já na minha opinião sobrevendido. Bitcoin. Então acho que tem que tomar cuidado. Eu não entraria muito pesado aqui nesse short não. Eu acho que é bem arriscado. E vou comentar para vocês aqui também sobre o SP500 em início do dólar. Por que eu estou um pouquinho ficando cada vez mais bullish com o mercado. Olhando então aqui agora o high block. Aqui a gente pode ver que na BitMEX. Esse indicador que eu gosto de usar também. A gente formou pool de liquidação abaixo. E olha só que interessante. Só para mostrar para vocês que esse indicador é incrível. Eu acho muito bom esse indicador. Eu tenho usado bastante aqui nas minhas análises. Aqui ó. A gente forma pool de liquidação abaixo. O Bitcoin formou aqui abaixo. Nessa região dos 20 mil e 20 mil dólares. E a gente foi lá buscar testar essa região. Onde ele teve suporte. Foi lá buscar essas liquidações. Agora aqui a gente tem nos 19.900 dólares. 19.895. E depois aqui nos 19.500 dólares. A gente tem pool de liquidação aqui da BitMEX. Então esses aqui são fresquinhos. Pool de liquidação fresquinhos. Que são interessantes. Ao meu ver. Olhando aqui então. A Binance. Nos hitmaps de liquidações aqui 12 horas. Só para comentar para vocês aqui também. Só fazer um refresh aqui. Porque esse aqui eu puxei hoje de manhã. Mais uma hora atrás mais ou menos. Então só fazer um refresh rapidinho. Para a gente poder ver juntos aqui. O mais atualizado possível. Então aqui no 12 horas. Olha só. 12 horas na Binance. Vamos dar um zoom aqui nessa região. A gente pode ver aqui. A gente tem aqui nessa região dos 20 mil dólares. Bastante pool de liquidação. Até aqui essa zona aí. Próxima dos 19.400. Aqui também a gente está formando. Bastante pool de liquidação. Também. Aqui também nessa região. É dos 16.300. De novo. Continua aparecendo isso aqui. É interessante essa região dos 16.300 também. Eu acho que o Bitcoin pode fazer ali. Armadilha nessa região dos 16 mil dólares. Essa região dos 16.900 aí. A gente fazer um falso rompimento desse fundo anterior. A gente pode ir lá buscar. Só para o professor Edgar perder. O prêmio do Satoshi. Nobel Satoshi dele. Então se a gente for lá buscar essa região. Infelizmente o professor Edgar vai estar perdendo. O prêmio Nobel Satoshi. Por pouco seria. Então essa região dos 16.900. Seria. Tem que tomar cuidado. A gente pode ter risco de buscar. Lá fazer esse bear trap que eu comentei para vocês. Olhando aqui o de 7 dias. Aqui a gente tem a região 19.400. Que é uma região importante. Até inclusive. Eu fiquei bem frustrado aqui. O Bitcoin não foi buscar as minhas ordens de compra. Nessas regiões. Galera. Eu tinha a ordem de compra nessas regiões aqui. Fechamento desse short. Começando a fechar o short. Que eu estou. Meu short de hedge. Ele não foi pegar essas regiões aqui. Me deixou bastante frustrado. Olhando aqui o 1 mês também. A gente tem bastante no mês aqui. Vou dar um zoom. Com essa faixa aqui dos 19.300. Comentei para vocês. Infelizmente o Bitcoin não foi lá buscar os meus alvos. Meus pontos que eu tinha interesse de fechar o short. E comprar mais Bitcoin. Então em relação a análise de sentimento. Os pools de ligação. É isso que eu tenho para o Bitcoin. É a minha estratégia aqui agora no curto prazo. Vamos falar agora sobre o SP500 e o índice do dólar. Que eu acho que é importante vocês ficarem cientes aí. Caras. O que eu estou aqui. Em relação ao índice do dólar. O SP500. Está um pouquinho complicadinho aqui. Porque eu não estou gostando muito dessas divergências. Aqui tanto numa hora. Deixa eu ver assim. Aqui numa hora tem emergência. Não. De uma hora não tem. A gente tinha visto aqui no. Aqui no. No 4 horas. Tem divergência. Divergência aqui. Também não tem. Estou viajando. Esse aqui na verdade é esse topo aqui. Também não tem divergência. Deixa eu só puxar aqui então. O diário. Você tem divergência. Aqui no diário também não tem. Eu tinha confundido. Eu tinha lendo esse topo aqui. Então a gente não tem divergência aqui na SP500. Esse padrão aqui. Esse conezinho galera. É um padrão que. A gente tem uma bandeira. Já começa a enxergar isso aqui um pouquinho. Como mais bullish. Quando a gente tem esse tipo de cone aqui. Já é um padrão que mostra que a gente pode reverter. Essa região. Tá lembrando que a SP500 aqui. A gente já tá ó. Nessa retração Fibonacci. Desse fundo aqui. Tá. Esse topo. A gente tá aqui na região de 50% de retração Fibonacci. Tá. Então assim. Se tá na hora aí da SP500 mostrar força. Tá. Acho que é importante. Esse nível aqui. Tá. Então a gente pode fazer aí. Ter algumas armadilhasinhas aqui. Tá galera. No mais aqui. Acho que essa região de 68 aqui. Seria importantíssima a SP500 segurar. Mas esse 50% já seria ideal aqui. Tá galera. Essa região é extremamente importante na minha opinião. E só comentando pra vocês aqui. Tá. Eu sei que pode parecer um pouco de loucura. Que eu quero mostrar pra vocês aqui. Mas eu queria mostrar uma LTA aqui. Que eu tô acompanhando há bastante tempo. Deixa eu só apagar aqui também essas. Essas linhazinhas. Só apagar aqui pra não atrapalhar. Porque acho que é importante mostrar. O seguinte ó. Eu tô acompanhando uma LTA bem antiga aqui da SP500. Não é escala logaritmo. É escala normal aqui. Você pode ver essa LTA. Essa LTAzinha aqui ó. Que vem lá de 2009. Então a gente tem aqui ó. Montou primeiro um suporte aqui. Vou até ajeitá-la aqui um pouquinho melhor. Ó. Suporte. Suporte aqui também. Aqui suporte. Derrompemos pra baixo. Daí virou. Acabou virando uma resistência. Vou ajeitar de novo essa linha aqui agora. Tá. Porque eu dei um. Deixa eu mexer um pouquinho nessa linha. Pra eu poder ajeitar aqui agora ela. Seria mais ou menos isso. Pra encostar aqui nessas regiões. Daí depois acabou virando aqui resistência. Resistência. Ó. Resistência de novo. Depois vem aqui resistência de novo. Resistência. Tá. Então a gente rompeu pra cima. Agora aqui ó. A gente rompeu pra baixo. E tá tentando montar um suporte nessa linha aqui agora. Então acho que é um ponto interessante essa região que a SP500 tá buscando. Né. E galera. Se a... Se a SP500 fizer o rompimento dessa LTA aqui ó. Pra cima. Eu acho que esse fundo aí pro mercado aí pro mercado aí. Pra SP500. Pro Bitcoin. Foi né. Consolidado na minha opinião tá. Pra mim. Eu tô esperando aqui ver o rompimento dessa LTB aqui. Desculpa tá. Essa LTB aqui laranja de cima. A gente vendo isso aqui acontecendo. Idealmente esse pivôzinho de alta aqui da SP500 acontecendo aqui ó. Se isso aqui acontecer. Tá. Vocês sabem que. Pra mim. A gente vai ter aí. Consolidado aí o fim desse. Desse. Desse drama aqui todo tá. E acho que o Bitcoin vai ter formado no fundo aí. A gente vai tá né. De forma mais tranquila aí com os Bitcoins que a gente acumulou. Tá bom. Essa é a minha opinião. Falando sobre o índice do dólar. Isso aqui é importante vocês acompanharem. Caras. Em relação ao índice do dólar. Olha só. Tá tendo várias divergências aqui tá. No diário a gente tem a divergência do RSI. Olha só a divergência aqui acontecendo né. Então aqui divergência. A gente tem divergência aqui também tá. Essa divergência é bem importante. Inclusive o Bitcoin fez uma divergência também aqui nessa região. Só pra mostrar pra vocês. Aqui tinha revergência. Eu comentei pra vocês também. Numa das minhas análises né. Aqui ó. Divergência bullish também. No Bitcoin. Então. Quando a gente tem divergência bullish assim pessoal tá. Quando a gente pega um suporte. Tem muita liquidação. Vale a pena sempre aí buscar. Fazer compras né. Buscar entrada tá. É o que eu gosto de fazer aqui. Nessas operações aí. Buscar entrada. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Aqui no índice do dólar. Então voltando. A gente tem divergência bearish aqui no diário tá. Isso aqui é importante de frisar. A gente tem aqui. No semanal galera. Olha isso aqui. Semanal tá. Incrível. Semanal a gente tem várias divergências aqui bearish tá. A gente tá vendo aqui. A gente faz um topos ascendentes aqui pro RSI tá. Enquanto a gente faz fundos desse. Topos descendentes aqui pro. Topos ascendentes pro price action aqui do DXY. Com topos descendentes do RSI aqui tá. Isso aqui tem uma divergência enorme bearish aqui do índice do dólar. Esse é um ponto que eu acho extremamente importante. Também olhando aqui. Esse indicador aqui que são os títulos do governo americano de dois anos. Mostra que tá tendo bastante dificuldade pra conseguir romper esse topo aí tá galera. Então tá mostrando que aqui basicamente o que é isso aqui né. Isso aqui é o que mostra qual a expectativa do mercado aí né. Do mercado em relação ao aumento da taxa de juros né. Então o mercado acredita que essa taxa vai subir aí pra em dois anos aí subindo essa casa de 3.45. E tá difícil de mercado acreditar que vai subir mais. Não tá conseguindo romper esse topinho aqui. Tá tentando brigar aqui e não consegue romper tá. Então esse é um ponto interessante. A gente pode estar em um momento aqui de inflexão muito grande aí tá. A gente tá vendo a inflação aí também melhorando. Então a gente pode sim aí acabar tendo inflexão aqui nessa região. E acabar isso aqui de acabar voltando né. Falando um pouquinho mais sobre a questão macro galera aí. Sobre as políticas monetárias aí tá. Eu não sou especialista nesse assunto. Mas pelo que eu tô acompanhando aí. Olhando outros analistas aí. Companhando em geral. A minha expectativa aí é ver que o Banco Central Americano vai chegar no limite tá. E pra mim eu acho que eles vão aumentar agora 75 em novembro. Que o mercado tá precificando nesse momento isso. E bem provavelmente a gente vai ter então em novembro aí cerca de... Na minha opinião aí cerca de... Cerca de 25, 0.25 aí. Tá. Isso que eu tô imaginando. E inclusive em novembro a gente tem aí a questão das... A gente também tem aí a questão das eleições ali dos Estados Unidos, Senado. Então eu acho que vai ser um pouquinho complicado eles pegarem pesado aí tá galera. Eu acho que eles vão quebrar muita coisa aumentando taxa de juros. Essa é a minha opinião. Então a gente tá muito próximo aí de um fim. Eu tô buscando acumular Bitcoin aí. Eu acho que o melhor ativo do mundo aí tá. Eu prefiro sempre ter um ativo que eu vou ter controle e posse aí desses ativos. Então assim... Eu tô a cada vez mais aí ficando bullish no mercado. A gente acredita muito pra esse próximo de um fim. É isso que eu tô postando aqui agora e acumulando Bitcoin tá. A gente pode sim buscar regiões mais abaixo na casa aí dos... Que o pessoal comenta aí casa dos 14, 12 mil dólares. Pode. Mas você tem que ter caixa pra comprar lá embaixo. Mas você não pode deixar de comprar nessa região que o Bitcoin tá. Essa é a minha opinião tá. Eu não gosto de dar recomendação financeira pra ninguém. De dizer o que tem que fazer. Mas é o que eu tô fazendo aqui. Eu vou falando pra vocês de forma aberta. E você toma essa própria decisão aí. Tá bom? Então vou gravar outros vídeos aí fazendo outras análises do Bitcoin também. Tá pontuais. Mas isso aqui que eu tenho pra hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí então deixa aquele like pra apoiar. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. Eu vou deixar pra você aqui como operar na PrimesBT. Com bônus de 7 mil dólares aí. Até 7 mil dólares de depósito. E também na Buybit. Todos os links aqui ao lado do vídeo. Então a gente se vê aí muito em breve. Um abraço. E aí Tchau. Obrigado.